Opa, tudo bem? Tudo bacana com você? Olha, se você está procurando o melhor preço, o melhor atendimento e desconto especial, você vai até a droga center. Lá além de medicamentos, você encontra produtos de higiene, perfumaria, fraldas, mamadeiras, chupetas, produtos ortopédicos e muito mais. Venha nos visitar e conheça nossos produtos. E você que é cliente da funerária Pax Novo Estado, apresente o seu carnê em dias que a droga center dará um super desconto especial pra você. Droga center, a parceria da sua saúde. Atender bem é a nossa maior satisfação. Estamos localizada na Avenida Goiás, em frente à Igreja Matriz, organização Lourdes Godoy. Droga center.